visão rapaziada eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra você se inscrever no canal deixar o likezão caso ainda não for inscrito, vai tá me ajudando muito rapaziada muito perto de 1 milhão e 400, falta 20k de inscritos eu sei que vocês conseguem bater isso rapidão já se inscreve todo mundo, fechou? vai tá me ajudando muito é nóis e bora pra esse vídeo que esse vídeo tá muito bravo eu vou fazer uma homenagem pro Black hoje rapaziada eu vou fazer uma homenagem pro Black mano Black aí que parou de jogar Free Fire ou ele tirou férias, sei lá eu escuto uma história meio que assim vou botar a skin dele, beleza? Black skin eu vou botar a dele do coelho rapaziada a do coelho sempre foi a que passou mais medo pra geral na hora que os cara viu o coelhão, já era meu parceiro os cara trancava, não passava nem agulha rapaziada então ó, vamos lá como que é a skin do Black rapaziada? acho que tem as oreonas do coelho aqui né tô procurando, não tô achando não já pensou? não tenho aí é osso aí não, eu acho que deve ser aqui assim ó tá ligado? no rosto aqui no rosto sempre vem tipo uns bagulhos assim ó, tá ligado? acho que deve ser aqui o coelhão ó o satã não, nem é esse aqui não esse aqui é do tourzinho né tourzinho é a fera do entretenimento beleza, beleza cadê o coelhão, 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 coelhão não tô achando não hein aqui ó, coelhão dele tropa é esse aqui mesmo mano é esse aí mesmo beleza, qual que é o peitoral rapaziada? o peitoral qual que é o peitoral rapaziada? do Black ah mano, não tá aparecendo não tropa vou ter que procurar mesmo mano deixa eu descer aqui e ir procurando né bom, o pessoal tá falando que é um peitoral de coelho também eu acho que eu sei qual que é meio que um coelhão fortão, tá ligado rapaziada? aí magrelinho, toma outra parada beleza, desce, 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 desce mano, tinha uma roupinha que o Black usava também hoje eu vou usar as duas skins dele mano ele usava meio que um pacote da Máfia também muito da hora rapaziada muito, muito, muito ele parou de jogar mesmo? pô rapaziada, eu acho que parou viu mano pra quem tá perguntando aí tá travando a live? tá não meu parceiro deve ser aí no seu celular mesmo na sua internet ó, é esse aqui, esse aqui, esse aqui rapaziada não é esse aqui? eu acho que é assim mesmo mano e é calça angelical e o negócio de basquete mesmo, será? eu acho que ele não usava o negócio de basquete não o tênis mano eu acho que é um angelical mas vem aí rapaziada aí, fala se o coelhão não dá medo é o coelhão, é o coelhinho aqui papai ai calica é o tênis angelical, angelical tá geral falando que é angelical eu já passei, acho que não tá aqui é isso rapaziada essa aqui é a skin do Black ó, fechou? então vamos que vamos depois nós bota a outra porque tem outra brava também pra quem tá perguntando porque eu tô jogando com esse coelhão mano, tô fazendo homenagem aí pro Black que parou de jogar o Free Fire por um tempinho, tá ligado? e logo mesmo o Black tá de volta aí rumo aos 60k rumo aos 60k não, vou botar a outra skin do Black agora vou botar a outra skin do Black calma aí como que é a outra skin do Black, rapaziada? eu falei que eu ia pegar mestre vamos lá na skin do Black tem que ser na skin dele porque ele fica com o pacote da máfia tá ligado? o pacote de máfia não, tem uma dele também que é brava, hein, mano que ele tava jogando esses últimos tempos é essa aqui, é essa aqui não, eu quero eu quero da blusa de basquete da blusa de basquete que ele joga, ó ele bota uma blusinha de basquete deixa eu procurar beleza calma aí que eu vou achar, filho pode demorar mas eu vou achar test, 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 test opa, tá por aqui eu acho tem uma regata aqui, ó é essa aqui aí ele usa um bonezinho pra trás azul cadê bonezinho 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 de cria o bonezinho cadê? nada ah, tô na máscara, né mandei mole, velho é pra tá aqui em cima não, não é esse bonezinho, não é o outro, eu acho é o mais clarinho e descendo aqui, família é porque eu tenho muita roupa tá ligado, tropa? aí é difícil de ficar achando as paradas, velho ó, esse aqui é bonitinho também que é o que eu uso é esse aqui, ó que ele usa depois ele bota uma barbinha a barba é barba? é barba que ele usa desce, 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 desce desce, 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 desce desce, compre não quis falar isso, tá ligado? ah, eu não achei a barba eu já passei, tropa onde é a barba, velho? barbinha do brek pô, deu ruim, tropa não tô achando será que eu perdi a barba, velho? vai cagar ah, aqui, irmão, ó aí deixa eu ver ele bota uma calça ele bota uma calça marrom muito exótica, tropa não sei nem se eu tenho essa calça, tá ligado? vou descer aqui pra procurar não sei se eu tenho ou não valeu, família falta um casão só pra bater 60k aí deixa o like aí, parceiro beleza deixa eu ver se eu acho essa calça marrom marrom, marrom, marrom marrom bombom nosso amor, marrom opa muita calma nessa hora muita calma nessa hora, papai achei, hein? ai, calica agora o tenizinho de basquete e a roupinha do breque tá feita, tropa mandei 10 tem mini basquete lá embaixo aqui, ó pronto e trocar isso aqui, né, velho? que isso aqui tá muito feio botar um negocinho roxinho ali pra dar um detalhezinho a mais um chifre roxo e vambora, tropa! opa, e aí, pessoal tudo bem com vocês? eu espero que sim faz tempo que eu não apareço por aqui, né? então eu peço desculpas mais uma vez pela demora e pelo sumiço mano, o black, mano que bicho desgraçado pelo amor de Deus, velho o black, o black ele é o cara tipo assim, que é isso, chat tamo junto brigadinho pela presença de todos mais uma vez nunca é um adeus, né, chat mas é isso tamo junto um abraço não se esqueçam, chat se hidratem, por favor mano, o black matava muito você via só o nome do fila da p*** subindo, velho ele era muito bom mesmo, né? o nobro não me pau ele era muito f*** de bom entendeu? aí assim, só que p***, cada um faz o que quer da vida ele não quis mostrar o rosto tá ligado? ele ganhou o dinheiro dele ganha, tá ligado? mas eu acho que é o jeitão dele, pá que mentira, cara que mentira valeu, velho valeu valeu black caralho mas só pra entender o contexto o black é um cara que joga pra caramba estourou foi um dos primeiros é, os primeiros pra dizer esse cara é o melhor entendi ele é o melhor era tipo um mito hoje nas antigas era ele mas ele é muito bom então assim ele não quis mostrar pá, mas ganhou o dinheiro dele então era isso que ele queria p***, era isso que ele queria foi isso que ele teve e f***-se mas p***, sempre foi um cara assim que eu gostei bastante já troquei ideia com ele em cal várias vezes mas nunca vi pessoalmente ah, e nem você nunca fez chamada de vídeo com ele? não, chamada de vídeo nada pra ninguém ele mostrou o rosto não, chamada de vídeo com ele Amém.